O que é a Série Nº 2? O que é a Série Nº 2? O que é a Série Nº 2? Mas também não é propriamente a prova favorita do Sporting. Isto claro, admitindo que são as duas equipas principais favoritas, quem segue no segundo lugar neste momento é a equipa do Braga, a equipa do Braga que já vemos Madalena Silva a nadar na Série Anterior e agora nada já a Gabriela Marques. A vitória é ir para Lia Lima, para o Benfica em 29-34, a não fazer melhor do que a Maria e Gomes Pereira na Série Anterior. Na segunda posição, Filipe Fernandes do Vitória de Guimarães, 29-39, terceiro lugar para Leonor Santos Silva do Porto em 29-54. E aí E aí E aí E aí